Olá gente, como eu prometi a vocês, agora eu deveria com receitas para a gente poder estar vendendo. E eu sempre tive a curiosidade de aprender a fazer desinfetantes, desses que a gente compra, que essas pessoas vendem de porta em porta, e nunca soube fazer, mas eu estive em uma loja, estou até com papel aqui, papelzinho aqui que eu faço questão de falar, que é Casa do Norte, que fica aqui próximo onde eu moro, na rua Benjamin Constant, Piabetá. Ela ficou de colocar o nomezinho dela, mas ela ficou com vergonha, e ela me ensinou como fazer, e me disse que daria lucro, então aquilo que dá lucro para mim, eu quero fazer para vocês também tenham lucro, vocês aprendam. Isso que eu comprei, teve um custo, inicial o custo é um pouquinho puxado, mas ela me explicou, porque eu comprei a essência, 500ml de essência, eu comprei 500ml de brancol, o de lá, mas eu vou testar ainda fazendo o meu, em casa, e comprei também o corante, 500ml, isso aqui eu comprei a 8 reais, só a essência que saiu um pouquinho mais cara, e dá para fazer 50ml, só que aqui eu só vou gastar 100ml de brancol, e duas tampinhas desse corante, ou seja, da primeira vez, eu vou estar tendo um gasto, né, eu tive um gasto de 40 reais, porém eu não vou usar isso aqui todas as vezes, só duas tampinhas, então na realidade não vai ser esse gasto, e esse aqui sem, eu vou poder usar, estar usando cinco vezes, certo? Então para cinco vezes, então eu vou, eu como vou vender 2 litros a 2,50, o meu lucro dessa vez vai ser 50 reais, né, porque aqui são 50 litros, a gente vende a garrafa de 2 litros a 2,50 aqui onde eu moro, com um bom maciante, eu escolhi uma boa fragrância, né, porque para essa quantidade de litros de água que eu escolhi, são 500ml de essência, né, se você quiser uma boa essência no seu, no seu, ih gente, como é que eu chamo o nome? Desinfetante, você tem que colocar uma quantidade boa de essência, porém eu vou estar procurando um local onde a gente possa estar comprando mais em conta, e vou passar para vocês com certeza, mas eu digo, a primeira receita, a gente vai ter esse lucro de 50, mas as outras a gente vai ter de 100, 100 e pouco, por quê? Porque olha aqui ó, cinco vezes você vai poder fazer, essa aqui nem é incontável, só mesmo você vai ter o gasto da essência, então na verdade, você vai ter um gasto de 24 reais e vai fazer 100 e pouco, até 200 reais, dependendo do que você for fazer, porque se essa essência aqui for boa, como eu estou pensando, talvez a gente nem tenha necessidade de colocar aqui no CML, tá? Então hoje eu estou ensinando a você que quer vender, que precisa de uma ajuda no lar, que precisa estar trabalhando como eu preciso, fazer o desinfetante caseiro, esse que a gente costuma ver, vender, as pessoas vendendo aí, vendendo muito, vendendo de porta em porta, tá? Agora até na porta da padaria a gente encontra isso, que é errado, né gente? Até na porta da padaria a gente encontra isso, mas vende, então hoje nós vamos fazer, tá bom? Eu só vou aqui fora pegar os patinhos e já volto. De volta, gente, olha aqui, o que ela me disse? Coloca o brancol, então nós vamos aqui, para quem sabe fazer o brancol em casa, vai ser uma economia, mas eu já estou informando a vocês que eu vou fazer o brancol, vou testar com o brancol de casa, tá? E vou estar fazendo para vocês, certo? Então vamos lá, medir aqui 100ml de brancol, e aqui tem 50 litros de água, esse brancol aqui é industrializado. Deixa eu lavar bem, que depois eu vou colocar aqui, tem a madeirinha aqui, e eu vou mexer. Agora ela falou para eu colocar duas tampinhas disso aqui, eu vou medir aqui quanto é que dá duas tampinhas. Que mancha, gente, isso aqui mancha, tá? Mancha mesmo, porque eu fui testar para ver, para colocar no sabão, misericórdia. O sabão ficou... A partir dessa receita aqui vai ser muito bom, porque a gente... Olha aqui, gente, olha, 15ml. Então, por aí vocês veem, olha aqui, quanto que a gente vai economizar. Olha aqui o que sobrou ainda do brancol, tá? Então, isso aqui é a economia. O que a gente vai ter gasto, realmente, para fazer mais, porque ali dá para fazer mais quatro vezes com brancol. E mais, muito mais, né? Vezes ali, porque ali são 500ml, a gente está usando só 15ml, né? Então, vamos colocar aqui. Se você quiser e achar que deve colocar mais cor, não há problema algum, tá? Mas, eu vou falar o seguinte, a minha irmã comprou, minha sobrinha, a gente limpando lá, casa todinha, o piso lá é branco, ela comprou um desinfetante, minha sobrinha passou no chão, o corante era tanto que manchou. Então, eu não vejo necessidade. Porém, você pode colocar, tá? Eu vou colocar aqui a metade, para a gente ver como é que vai ficar a fragrância. E eles mandam assim, lacradinho. Está aqui o valor para vocês verem, ó. Pode até ser que eu tenha comprado num lugar caro, mas, como eu queria a ajuda de uma pessoa, e a menina foi muito educada, eu botei até um pouquinho mais, gente. Acho que 300. Falei que ia medir, acabei não medindo, né? E eu comprei de lavanda, tá? Ó, gente, tá muito perfumado isso aqui. E daqui, gente, terminando aqui, a gente já pode, ó, engarrafar e vender. Então, vamos ver aqui como é que ficou a cor, ó. Rosado. Então, foi o que ela falou. Inicial, duas tampinhas, três tampinhas, no máximo quatro tampinhas. Então, vamos lá. Ó, eu tô com um papelzinho aqui que ela me deu, ó, uma colinha aqui. Então, eu vou, ou seja, colocar mais quinze gramas. Então, são trinta gramas, não, ml. Ó, aqui como é que fica a nossa mão. A gente tem que estar com o paninho pertinho, um pano úmido, como eu deixei aqui o meu úmidozinho aqui, pra gente não... Ainda mais eu, que eu vou pra igreja agora, fiz a licorne. Muito cheiroso. Coloquei somente 300 ml. Nós estamos fazendo aqui 50 litros. Esse meu galão aqui cabe 65. Cheiro maravilhoso. Muito bom, muito bom. Então, aqui não há importância alguma de tampinhas pra você colocar. O ideal, pra que não venha manchar o piso, é até quatro tampinhas. Então, 30 ml, tá? Pra gente fazer 50 litros. Vamos ver aqui a cor que ficou, ó, rosadinha. E aí, eu comprei azul, eu comprei laranja. E assim, você pode colocar a cor que você quiser. Se quiser colocar mais forte, você vai colocar mais forte. Porém, a gente vai correr o riscozinho de manchar o piso da pessoa que comprar, né? Eu gosto muito dessa cor aqui, vocês sabem. Azul, rosinha, lilás, olha. E um cheiro, um perfume. Ó, chega a fazer uma espuma direitinho, gente. Muito bom isso aqui. Então, pra vocês venderem, tá aí uma ideia, tá? São 50 litros que você colocando naquela garrafinha de refrigerante, bem lavadinha, bem direitinha. Você pode vender cada uma, R$ 2,50. Inicialmente, se você for comprar assim, na mesma casa, nesse mesmo preço que eu comprei, que deu R$ 40,00 a primeira vez, você vai ter um lucro de R$ 50,00. Daí pra frente, você vai ter um lucro ainda maior. Porque você vai poder fazer quatro vezes mais. E você vai poder fazer muito mais ainda aqui. Se você quiser colocar mais corante, pode colocar. Mas antes de colocar, ou se colocar, faça um teste na sua própria casa, pra ver se você não vai prejudicar, entendeu? A pessoa que você vai vender, né? Porque você vai fazer de várias cores. Porque com esse brancol aqui, você vai poder fazer 250 litros. Imagina, 250 litros, gente. O primeiro você vai ganhar 50, mas os outros você vai ganhar de 100 a 150. Poxa, é uma ganhinha boa, né? E uma boa ideia pra quem tá querendo trabalhar com isso. E depois eu estarei também ensinando a vocês a fazer o cloro, né? Que a gente compra o hipoclorito. Vou estar ensinando a vocês pra vocês poderem trabalhar. Essa é a minha função agora. A gente vai assim, um ajudando ao outro, pra gente poder sobreviver. Tá? Então, espero que vocês tenham gostado. Minha filha vai tirar uma foto aqui pra mim, sabe? Vou tirar essa madeira daqui. Tá muito perfumada. Então, ela vai tirar uma foto. Já tirou. Tá? E eu quero que vocês vejam, ó. Muito bom. Se você quiser colocar mais foco, eu vou até repetir um pouquinho mais. Vamos fazer aqui um testezinho. Eu vou só mostrar pra vocês aqui como é que ele é forte. Tirei essa quantidade aqui, não chega nem ser 500ml. Vou colocar mais uma tampinha aqui. É que eu tenho muito medo de fazer mal às pessoas. Tudo que eu faço não é medo. É preocupação, sabe? Preocupação. Porque às vezes as pessoas compram as coisas com o maior sacrifício, né? A gente vai lá pra bagunçar o treco e não quero nem ver. Então, ó. Se você for botar mais corante, ele vai ficar dessa cor aqui. Mas você tem que ver se ele não vai manchar, tá? O piso da pessoa. Mas quanto a fragrância, gente, 300ml aqui de fragrância. Quer dizer, ou seja, já sobrou 200ml. Ou 250ml que eu tenho colocado ali, que eu vou medir direitinho. Já dá pra fazer duas receitas. Nessa receita aqui, a gente já vai tirar 100 reais. O nosso lucro já vai ser de 100 reais. Tá? Então, ó. Vamos nós. Lancei aqui. Tá? Pra vocês verem. E amanhã cedinho já tá na loja. Que eu vou engarrafar agora mesmo. Tá? Deus abençoe vocês. Muito obrigada. Pela atenção de todos. E podem pedir opiniões, quantidades. Eu tenho aqui pra, se você quiser fazer só 5 litros, 10 litros, 20 litros. Ah, Andréa. Eu como tô aprendendo, quero fazer só pra minha casa. Eu vou te passar receita de 5 litros. Eu quero fazer, mas só pra poder dar pras minhas filhas. Eu vou te dar receita de 10. Ah, eu quero fazer só pra testar, pra ver se vai dar certo. Eu vou te passar receita de 20 litros. E se você quiser revender, eu vou te passar essa de 50. E até de 100 ou mais. Tá bom assim, gente? Um beijo enorme pra vocês. Que o senhor possa estar sempre com os anjos dele, né? Acampado ao redor de vocês. Beijão. Tchau. Amo vocês. Tchau. Tchau.